Então, hoje eu queria aqui ler e comentar para vocês um artigo meu de agosto de 2006. Depois vocês me dizem o que acharam. Vamos lá. O artigo chama A Direita Autocastrada. Quando me perguntam como quebrar a hegemonia esquerdista, a primeira fórmula que me ocorre é a do poeta austríaco Hugo von Hofmannsthal. Nada se torna realidade na política de um país se antes não está presente como espírito na sua literatura. A palavra literatura tem a acepção ampla de cultura superior escrita. Crie uma cultura superior na qual predomina os valores liberais e conservadores e a esquerda não terá mais chance na política. Esse resultado não se seguirá automaticamente, é claro, mas sem essa limpeza prévia do terreno mental, nenhuma iniciativa política poderá prosperar contra o esquerdismo triunfante e monopolístico. Isso foi escrito em 2006 e já estava atrasado, porque eu já estava falando disso desde 1995. para você ver como as coisas são graves no país. Agora, para você ter uma ideia do que se chama de ciência política nesse país, olha aqui o que eu vou ler aqui para vocês. Isso aqui é um trabalho de ciência política, escrito por dois professores aí da... O professor de ciência política da universidade, né? E esses são trabalhos universitários. Então, aqui. Desde o golpe de 2016, pode-se dizer que o Brasil tem um governo autoritário e movido por pautas reacionárias, com o Estado crescentemente violento e descompromissado com os direitos e garantias. Mas não é um governo ou um Estado fascista na sociedade. No entanto, o fascismo já é perceptível, podendo, inclusive, tornar-se uma força eleitoral relevante a julgar pela repercussão pública do nome do deputado Jair Bolsonaro, abertamente um defensor da ditadura militar, da tortura, da homofobia e de políticas de segurança pública repressivas. Então, em primeiro lugar, você ver a capacidade de prever deste cientista político. Porque na ciência social vigora a norma do seu fundador, Augusto Conte, né? Saber para prever, prever para poder. Quer dizer, uma ciência que não consegue prever nada não é uma ciência simplesmente apenas um palpite. Então, vem havendo um governo fascista, repressivo, perigosíssimo, que ia botar todo mundo na cadeia. O que veio? Veio o governo mais tolerante que já houve neste país. O Bolsonaro não faz nada contra os seus inimigos, absolutamente nada. Inclusive, essas empresas de mídia que ele cortou, dinheiro de anúncio, não foi por motivo político, ele cortou de todas, porque acabou o dinheiro, porra. Então, a única coisa que ele realmente fez contra esses caras foi tirar algum dinheiro. Então, suprimir um benefício não é propriamente fazer um malefício. quem é que o Bolsonaro mandou prender? Ninguém. Que empresa de notícias ele colocou sob censura? Nenhuma. Que carreira artística ele boicotou, reprimiu? Nada, 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 nada. Então, agora, o que este cara fala, todos os cientistas políticos brasileiros falavam. Eles estavam seguros de que vinha um governo fascista. Então, é o seguinte, primeiro, eles não sabem o que é fascismo, em segundo lugar, eles não sabem o que está acontecendo. Eles nunca entenderam uma palavra do que saiu da boca do Bolsonaro, como se a mente do Bolsonaro fosse uma coisa complexa, como se o Bolsonaro fosse uma espécie de Hegel ou Kant, que você precisa estudar 20 anos para entender o que ele diz. Tudo o que o Bolsonaro diz é muito simples, mas nem isso os caras entendem. Eu aqui estou fazendo análise e previsões desde 1995, e às vezes dou umas sugestões, mas é a mesma coisa que falar com um porco espinho surdo. Então, eu estou chegando já na descrença total, não acredito mais em brasileiro, brasileiro tem que ir 12, acabou, é tudo assim, é tudo que nem o general Mourão, que é ir 12 e meio. Então, não adianta falar com esse pessoal. Agora, o que eu estou dizendo aqui é uma coisa muitíssimo simples. da onde sai a classe política? Da universidade. Da onde sai a classe dos juízes de direito? Da universidade. Da onde saem os administradores de empresas? Da universidade. E assim por diante. Da escola militar, só sai militar. Mas militar, ele não manda, militar obedece. Então, isso quer dizer que a classe mandante do país vem toda da universidade. E, portanto, a política, haja o que houver, pouco importando o que aconteça no mundo da propaganda política, o que domina a universidade vai dominar o rumo da política. Você pode obter, por exemplo, um resultado eleitoral mediante uma campanha, um conjunto de coincidências, de fatos fortuitos, causas fortuitas com o Bolsonaro. A facada, essa coisa toda, a roubarreira do PT. Ele foi eleito praticamente sem propaganda. Então, do dia para a noite apareceu o Bolsonaro. Não tem raiz histórica, não teve preparação nenhuma, simplesmente aconteceu. mas o curso geral das coisas ainda é decidido por quem tem o poder sobre as universidades. Se você for ver assim as faculdades de direito, lá predomina esse tipo de pensamento. Assim como nos Estados Unidos, predomina hoje o pensamento de que todos os eleitores do Trump precisam ser reprogramados, porque são todos fascistas. Todos são superfascistas brancos e todos estão armados e todos estão um perigo para a nação. Isso é, metade da população foi colocada na ilegalidade. De onde vem isso? Da universidade. Então, eu estou explicando isso, vai fazer mais de 30 anos, a pessoa não entende. Daí chega lá um economista e faz uma análise baseada nas tendências da economia, as tendências do mercado, etc. As pessoas acreditam. Chega um general falando, não, nós precisamos apaziguar conquistar as pessoas, ser simpática com as pessoas. O presidente acredita, os deputados acreditam, os senadores acreditam. Aqui, assim, são idiotas falando para outros idiotas. E eu tentando botar alguma luz na coisa, botar algum esclarecimento, eu acho que não adianta, gente, eu acho que já passou o tempo, fora de brincadeira. No entanto, eu vou dar mais um curso de ciência política, eu estou anunciando aí, chefe, ciência política, saber, prever e poder. Daqui a pouco eu solto o programa disso aqui. Eu vou dar assim, só para não dizer que eu não dei. Então, eu vou pegar uma versão melhorada do que eu já expliquei a respeito, melhorada e atualizada, usando como, inclusive como material de exemplo, os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo, que é claro que eu não podia falar disso antes, não tinha jeito, mas mostrando como isso é o simples desenvolvimento daquilo que eu já estava diagnosticando e descrevendo 30 anos atrás, gente, 30 anos, não é brincadeira. Mas aí, como dizia o meu amigo Bola, Antônio Carlos Arras, o problema de você estar 100 anos à frente é que você tem que esperar 100 anos. Bom, eu posso esperar 100 anos, não tem nenhum problema, mas e nesses 100 anos o que acontece com o Brasil? O Brasil hoje já está praticamente submetido à China. Se você quiser fazer algo contra a China, você não pode. e daí veio o Paulo Guedes e diz, mas se o chinês faz uma ferrovia e nós brigamos com a China, o que o chinês vai fazer? Vai levar a ferrovia embora? Não, Paulo Guedes, desculpe, mas você está sendo burro, geralmente é um homem inteligente, mas quando se diz uma coisa, você está dizendo uma estupidez fora do comum, porque o chinês não está interessado na ferrovia que ele fez, ele está interessado no seu território. Ele não vai levar a ferrovia embora, ele é que vem para ficar junto com a ferrovia. é a coisa mais óbvia, não é isso? que eu pensava, mas vão levar a ferrovia. Alguém está acusando o chinês de levar embora o que ele criou aqui? Claro que não, o chinês não tem interesse nisso, nenhum país tem interesse nisso. Você veja, quando os ingleses saíram da Índia, por exemplo, eles levaram embora os hospitais, as ferrovias, as indústrias, claro que não levam embora, fica tudo lá. não é isso? Mas quer dizer, esses eram instrumentos que, marcando a presença inglesa, asseguravam o poder da Inglaterra sobre aquele território. E eles fazem ferrovias, hospitais, etc., para ocupar o território e não para levar embora. Eu penso, como é que um ministro, que é normalmente um sujeito inteligente, chega a esse ponto? É que está emburecendo. Obrigado.